A tilápia rendale, a tilápia nilódica, o pacu, piau, piapara, são alguns dos peixes que você consegue pegar usando esse milho como isca. E o primeiro passo é você fazer a seleção correta dos milhos que são pró. Esse passo pode te ajudar a ganhar mais tempo na sua pescaria pra você conseguir pegar mais peixe. Depois que você fez a seleção dos milhos que são pró, agora você vai pra um próximo passo que vai fazer a melhoria desses milhos que também vai te ajudar a pegar mais peixes na sua pescaria. E finalmente o terceiro passo é a preparação final pra esse milho ficar irresistível pros peixes e fazer você pegar muito. Então agora a gente vai pro passo a passo completo de como preparar o milho pra pescaria. Bora! Então vamos lá, tá tudo no jeito aqui, tudo preparado e a primeira coisa que você vai fazer eu chamo de passo número zero, que é a captação da água pra poder usar durante todo esse processo. Toda vez que você for usar água pra fazer alguma coisa relacionada à pesca, a dica que eu dou é você usar uma água sem cloro, uma água não tratada. Ah Eli, mas eu não tenho acesso a água mineral, água de poço. Não tem problema, tu vai fazer exatamente como eu fiz aí nesse vídeo. Tu vai lá no local que tu pesca e tu vai pegar um balde de água lá do local. Confere se não tem nenhum peixinho, lógico, e se tiver o peixinho você solta lá. Mas pega bastante água que durante esse processo a gente vai precisar de bastante água. E caso você ainda não me conheça, eu sou o pescador Elisiranoi. Tô aqui pra te ajudar a pegar mais peixe. Então vambora, vamos começar aqui o nosso processo. Então agora sim, finalmente a gente vai aqui pro processo, pro primeiro passo, que é o processo de separação dos milhos pró. Você deve estar se perguntando desde o começo quais são os milhos pró, que são os milhos pró. Já vou te contar. Mas esse processo pra separar, ele vai te ajudar a ganhar tempo pra sua pescaria. Sabe quando você vai pescar, você vai ficar tirando milho lá e toda hora vindo milho ruim? Você vai perder tempo. E perder tempo vai te fazer perder peixe. Vai te fazer pegar menos peixe. Então a gente faz essa separação aqui antes. Então eu vou despejar aqui, vou mostrar pra outra câmera ali, pra você saber quais são os milhos pró. Vem comigo aqui. Então vamos lá, vou despejar aqui, vou abrir o saco aqui. Esse é um milho normal, 5 quilos de milho eu tenho aqui. E eu vou despejar aqui uma quantidade só pra você ter uma noção. Só pra você ter uma noção do que você tem que fazer. Pode pegar lá uma quantidade de 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos de milho, não tem problema. Ó, peguei aqui um punhado na minha mão. Então, quais são os milhos que servem pra você usar pra fazer a pescaria? São aqueles milhos que são inteiros, que são completos. Ó, esse aqui é um milho pró, tá vendo? Ele é um milho inteiro, um milho completo. Não sei se tá dando pra ver aí, acho que tá. Ó, esse é um milho inteiro, um milho completo, bonitinho. Esse aqui também, ó. Ó, esse aqui é outro milho inteiro. Não necessariamente, aqui ó, tá desse lado. Não necessariamente, você precisa pegar os milhos grandes, tá? Mas os milhos que são mais inteiros mesmo, ó. Então aqui, você vai separando e vai colocando num pote aí, num recipiente. Quais são os milhos que não servem? Ó, ó a quantidade de milho aqui, de farelo, de coisa que não serve, ó. Tudo isso aí que é pequenininho demais, ó, não serve, tá? Então tu vai jogar pro outro lado lá. E aí tu faz a seleção, ó. Vou pegar mais um aqui que serve, ó. Tá vendo, ó. Ó, esse aqui serve. Vou jogar pra cá. Esse daqui serve. Opa, até caiu. Esse aqui serve, ó. Tá vendo? Tá completo, ó. Não precisa ser os maiores, mas os mais completos. Eu chamo esses milhos de milho pró, que é um milho top. Tá vendo, ó. Milho completo. Enfim, você vai fazer lá a separação dos milhos que são bons. Olha esse aqui. Caiu. Então agora, como você tá vendo aqui, eu já separei os milhos que vão ser usados como isca. Vou deixar eles aqui do lado. E todo esse milho aqui, ó, que não vai ser usado como isca, a gente vai fazer um procedimento ninja neles pra ajudar a gente na pescaria de tilapia e de outros peixes também. Vou deixar eles aqui do outro lado também, ó. E a gente vai trabalhar agora com o milho da isca. Então agora tá aqui, ó. Imagina que eu já fiz a separação do milho que vai usar de isca. Eu não separei, tá? Porque eu já tenho todo o processo pronto pra te mostrar. Mas imagina que tá separado aqui. Agora a gente vai pro segundo passo, que é a preparação, a melhoria desse milho. E como que a gente vai fazer esse processo? Então aqui, ó. Você vai pegar o seu milho e vai colocar a água aqui, ó, nele. Vai encher de água. Qual a quantidade que você coloca? Você vai cobrir aqui, ó. Tá vendo, ó. Cobri o milho. Certo? Colocar um pouquinho mais aqui, ó. Não tem problema, ó. Ó. Lembrando que essa água é aquela água sem cloro. A água é lá do local que eu pesco. E aí você fez isso daqui, você vai colocar ele aqui de lado, ó. E você vai deixar de molho lá de duas horas, três horas. Se possível, deixa de um dia pro outro. Eu já tenho aqui, ó, um separado aqui, ó. Que eu deixei de um dia pro outro, tá? Então dá uma olhada aqui como é que ele tá, ó. Ó, ó. Presta atenção. O que que esse processo fez? Olha como ele ficou inchado. Como ele ficou bonito, ó. Ele tá preparado pra gente ir pro próximo passo. Olha que milho mais lindo que ficou isso daqui, cara. Ficou incrível. Então agora a gente vai pegar esse milho. A gente vai pro próximo passo, que é o procedimento final. Lembrando que ainda tem o milho ali do lado. Que eu vou contar pra você o que que você vai fazer com ele. Aquele outro restante de milho ali do lado. Que a gente vai fazer um procedimento ninja nele. Então agora a gente vai pegar esse milho que ficou de molho. E vamos pro terceiro passo, que é a preparação final desse milho. E é agora que você vai virar o Masterchef, hein. Você vai jogar o milho na panela de pressão e vai cobrir com água. Essa água que a gente tá usando desde o começo. Aí você vai fechar aqui a panela, ó. Fecha bem fechadinho. Confere se deu certinho, se fechou certinho. E coloque uma boca do fogão. Aí é lógico que você vai ligar o fogo ali do fogão, né. E vai ficar de olho nessa panela até pegar pressão. Quando pegar pressão, você vai deixar de 5 a 10 minutos só. Então aqui, ó. Já deu o tempo. Eu já desliguei a panela. E agora é só esperar a pressão sair da panela pra gente continuar. Então aqui eu já tirei a panela do fogo. Eu falei que dava um pouquinho de trabalho. Mas vale a pena. É só tilapão. Só peixão monstro. Tá aqui a panela. Eu vou despejar aqui, ó. No nosso baldinho. No nosso recipiente aqui. Esse milho. Vou despejar ele aqui, ó. E agora, o que eu vou fazer com isso aqui, ó. Vou deixar aqui do lado. Porque agora a gente tem que deixar esfriar ali pro próximo passo. E eu vou te explicar agora o que você vai fazer com aquele milho que não vai servir pra usar como isca. Tá aqui aquele milho que não vai ser usado como isca. O que você vai fazer? Você vai pegar esse milho e vai despejar num balde como esse daqui, ó. Ó. Esse é um balde um pouco maior, ó. Vai despejar nele aqui. E lembra que eu falei pra pegar bastante água? Agora você vai despejar água aqui em cima, ó. Presta atenção aí no procedimento pra você não fazer errado aí, ó. Despejou até ficar mais ou menos uns quatro dedos, cinco dedos pra cima do nível do milho. Chega bem pertinho aqui, ó. Tá vendo, ó. Até ficar uns quatro dedos aí pra cima do milho. A formiga veio aqui, ô miserável. Aqui nesse milho, o que você pode fazer? Você pode despejar um copo de 200 ml de leite, leite integral normal. Ou você pode colocar ali umas 10 gramas, 15 gramas de fermento biológico. Aquele fermento, ele tem um fungo chamado Saccharomyces cerevisi. Esse fungo vai ajudar o milho a azedar. Porque esse processo aqui, ele vai azedar o milho. Pra você poder usar esse milho como ceva na sua pescaria. Vale a pena demais você usar esse milho como ceva na pescaria pra atrair os peixes que você quer pescar. Se você vai usar esse milho como isca, é lógico que ele vai servir pra você usar como ceva também. E além de tudo isso, ao invés de você só deixar esse balde desse jeito aqui, ó. Dá uma olhada aqui no balde, ó. O que você tem que fazer? Você tem que tampar. Só que você não pode deixar completamente tampado. Porque senão isso aqui pode explodir. Porque o milho vai fermentar, vai liberar gases. Então você vai tampar de qual maneira? Você pode cobrir ali, ó. Com uma tela, como essa daqui que eu tô cobrindo, ó. Vou dobrar ela aqui, ó. Essa tela, ela vai ajudar a liberar os gases e não vai deixar a mosca pousar lá. Se você deixar aberto, a mosca varejeira vai pousar a filhote ali e vai ficar uma coisa horrível. Então você vem aqui, coloca uma telinha. Vou colocar aqui, ó, um elástico em volta, ó. E show de bola. Desse jeito aqui o milho vai fermentar. Não vai sentar a mosca. E também não vai explodir. Aí muita gente fala em relação ao cheiro. Nossa, mas vai ficar fedendo no quintal. Esse milho aqui, ó, ele só vai ficar fedendo se porventura você ficar mexendo. Se você deixar isso aqui parado num canto lá no seu quintal, não vai ficar fedido, não vai ficar ruim. Ninguém vai brigar com você. Tua mulher não vai te bater, não vai te poupar ruim. Pode ficar tranquilo. É só deixar desse jeito que você vai ter um milho azedo ali, uma ceva top pra sua pescaria. Agora a gente vai voltar então lá pro nosso milho pra ver como é que a gente vai fazer agora. Vou te dar um bônus aí já que você é bonzinho. Não, mas peraí, tô vendo um negócio aqui. Ah não, pô, que isso. Acabei de ver um negócio aqui embaixo que você não clicou no joinha ainda. Vai lá embaixo agora, clica no joinha que eu vou te dar um bônus agora. Se você clicou no joinha, eu vou te dar um bônus no final. Esse bônus eu vou te mostrar duas maneiras de você iscar esse milho pra sua pescaria. Como que você vai iscar corretamente esse milho na sua pescaria. Você já clicou no joinha? Vai valer teu joinha, hein? Vamos lá pro milho então. Então aqui ó, esse é o milho que você vai usar como isca. Eu perdi o tempo e dei uma passada ó, ele estoura, tá vendo ó? Ó como ele estoura. Então cuidado com isso. Ó que milho graúdo, rapaz. Esse milho pega tilápia, pega peixe demais, piapara, piau pacu. Tá graúdo demais da conta esse milho. Olha que coisa absurda. Você tá ficando doido. E aqui você vai pegar muito peixe na sua pescaria. Tá preparado. Vamos agora então pro bônus de como você vai iscar isso daqui ó. Então aqui ó, você vai pegar um milho top como esse daqui ó. Pra você poder usar na sua pescaria. E esse aqui é um anzol marucego ringue 10. Esse é o anzol que eu indico pra tilápia. Eu vou deixar na descrição lá se você quiser comprar do Shopee, tá? Então aqui ó, você vai pegar o seu milho. E a primeira maneira de você iscar é a seguinte. Você vai colocar aqui ó, bem na pontinha aqui ó. Bem na pontinha do milho em cima ó. E vai enfiar e vai girar. Olha como entra fácil. É assim que vai ficar lá na pescaria. Ah Elin, mas tá mostrando. Eu tô vendo o anzol ali. O peixe vai ver o anzol. Se você usar o anzol preto, o anzol black assim ó. Ele fica difícil de ver na hora da pescaria. O peixe não vê ele. Então assim vai muito bem. Agora eu vou mostrar a segunda maneira de você iscar. Então aqui ó, já separei o milho que a gente vai usar pra iscar desse segundo jeito aqui. Vem cá pra você ver aqui ó. Mas ó, eu já testei esse milho aqui na pescaria. E eu vou te contar daqui a pouquinho como que você vai ver o teste que eu fiz. Eu fiz o teste desse milho, um mega teste. Você vai ver como é que eu fiz. Vem comigo aqui ó, que eu vou te mostrar aqui como iscar a segunda vez ó. Então o que que você vai fazer aqui dessa segunda maneira ó. Você vai pegar o seu milho aqui ó. E vai enfiar o anzol lá pra frente agora. Em vez de colocar lá na pontinha, você vai colocar ele aqui ó, lá na frente do milho ó. Tá vendo ó. Enfiei aqui ó, chega bem pertinho pra ver bem ó. Ó, enfiou. Você vai girar aqui o anzol ó. Dentro do milho. Tá vendo ó. E a ponta do anzol, ó onde que ela vai sair ali ó. 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 Ó onde ela saiu ó. Tá vendo ó. E aí você vai colocar o anzol lá pra trás do... Você vai colocar o milho lá pra trás do anzol. Olha como que vai ficar escado isso daqui rapaz. Isso aqui tá infalível pra sua pescaria. Infalível. Então tá aqui na minha mão. Olha como ficou incrível ó. Eu testei isso aqui. Vou te contar agora do teste. Mas salva esse vídeo. Manda pros teus amigos. Manda nos grupos de pesca. No grupo da família. Você não pode perder esse vídeo de jeito nenhum. É meio complicado, mas vale a pena. Faz esse passo a passo. Agora eu testei isso aqui na minha pescaria. E eu quero que você veja com seus próprios olhos o resultado. É só você ver clicando aqui ó. Clica nesse vídeo agora e vai lá ver o teste que eu fiz. Eu tô te aguardando agora nesse vídeo. Clica correndo que vai sumir. E lá nos comentários. Até a próxima.